Não, mas é verdade, eu acordo e vou ver as análises do homem. Jogou 30 anos do mais alto nível. Mundial, Olimpíada, Europa, Brasil. Você não vai ser técnico? Você tá inserando o que pra ser técnico de basquete? Olha, quando o David Nuggets venceu lá a final da Conferência Oeste contra os Lakers, o Michael Maroni falou que em um determinado momento de algum jogo, o técnico na quadra foi o Nicola Jogt. E perguntaram isso pra ele. O que você acha de ser técnico? Ele falou que é o pior emprego do mundo. Ele ouviu ele falando isso. Ele falou, e você confirmou pra gente que, assim, na verdade, é uma rotina muito parecida com a do atleta, porém, o atleta acabou o treino, ele tá cansado, tá com dor, ele vai descansar. O técnico não. Agora, se eu falar pra você que eu nunca pensei nisso, eu já pensei muito em ser técnico, eu coloco que hoje não está nos meus planos de curto prazo. Mais pra frente eu não sei, porque eu gosto, eu gosto de estar na quadra. Eu lembro, um ano e meio atrás, mais ou menos, o Tonhão, o Tonhão veio aqui, trabalhando com isso, ele me mandou uma mensagem, falou, você não vem dar um treino pros nossos pivôs aqui? Eu falei, vou. Vou, o maior prazer. Ele disse, ah, você queria pegar aquele fadeaway que você fazia e tal. Eu falei, ó, só que não é, tipo, o fadeaway não é eu chegar e dar o treino no fadeaway, eu tenho que, tem todo um processo, pô. O processo no fadeaway. Não é do dia pra noite. É, vai lá e faz o fadeaway. Não. E aí eu falei, não, tá bom, tudo bem. Aí eu fui lá e dei uma hora, praticamente, de treino individual, todo o processo, né? Cansa, cansa, lógico que cansa. E, cara, foi gostoso. Foi gostoso. Então, assim, é uma coisa que eu tenho prazer de fazer, de dar treino e tal, só que hoje eu não estou me vendo ainda. Pode ser mais pra frente, não sei. Mas eu, se fosse você, eu consideraria, Gui, porque é muito conhecimento e mais. Mas você tem que falar aqui. Você não quer que ele seja? Não, eu vou te falar que a mulher... Não, eu posso. Eu quero, eu quero que ele faça o que ele quiser, que ele seja feliz. Mas eu preciso... Ela precisa de uma preparação, não eu. Não, e é uma reescolha. Só eu, você tem que falar comigo. E é uma reescolha, não é só a reescolha de estar dentro da quadra. É uma reescolha de viagens, né? Tem uma série de coisas por trás do técnico. Você vai continuar perdendo aniversário de filho, a festa de casamento do amigo. Então, assim, a carreira do atleta, muita gente acha que é só maravilhas, né? Não. Do técnico também. Pô, que legal. O cara coordena um time. O cara é o chefe lá da galera. Cara, é uma série de... Você fica... Se abdica de uma série de coisas que não é brincadeira, não é fácil. Mas eu acho que a parte principal aqui é a questão interpessoal, que eu acho muito importante que você fala. O Demetrius aqui falou também. Eu acho que é uma... O Thiago. O Thiago Espírito também. O Thiago falou também. Que é isso que vocês falam. É entender o jogador. Como que você fala com o Lucas. Como que você fala com o Jorge. Sabe, tipo, tem esse lugar. Como que você... Um jogador não vai... Você vai... Você tem que falar de uma forma diferente porque ele não vai performar da forma possível, desse conhecimento, entendeu? E isso é muito da sensibilidade. Sensibilidade. Então, tem jogador que... Se eu falar... Por exemplo, meu pai, ele era italianão. Ele abriu o braço. Pô, tá, não sei o quê. Eu, às vezes, vou chegar e falar. Cara, você tá devagar, velho. Você tá devagar e se você continuar, você vai sair. Ô, coach. Não, eu tô te falando... É isso, velho. Simples assim. Ô, cara. Tá demais. Pô, você tá fazendo trabalho. Tá com boa leitura. Tá chamando. Tá envolvendo. Os jogadores têm que envolver porque eles estão com dificuldade nisso aqui e tal. Então, é... E as coisas foram mudando. Antigamente, era uma coisa que a gente falava amém, cara. Hoje em dia, os caras trocam ideia porque o conhecimento tá aqui hoje. O conhecimento tá aqui, cara. É, exatamente. Mas não é mais o quê. É o como. Vou discordar de você. A informação tá aqui. A informação tá aqui. É verdade. O conhecimento não. Porque excesso de informação... Não, eu concordo com você. A informação tá aqui. Mas o conhecimento de como passar, como executar, como buscar, realmente não é fácil. Exatamente. E é isso porque... Por isso que ainda vai existir o trabalho do técnico. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Não, não. Você tem toda... É pura verdade. É pura verdade. A informação tá aqui. Agora, o conhecimento pra você passar isso, como é que você vai executar, como é que você vai cobrar, se relacionar, é que é a grande diferença.